Música Durante a 64ª Sessão Ordinária do Ano, que foi aberta antes da Sessão Extraordinária para a votação do Projeto de Zonamento, os vereadores aprovaram 13 requerimentos e duas moções. Outros 185 processos foram lidos para conhecimento dos parlamentares, sendo a maioria indicações para os serviços de manutenção pública. Um dos requerimentos aprovados foi de autoria do vereador Lino Bispo. O documento pede à Secretaria de Saúde do Estado providências quanto à regularização do fornecimento de medicamentos de alto custo no município. A pedido do vereador foi formada uma comissão, composta por 10 parlamentares, com o objetivo de visitar o Secretário de Saúde do Estado para discutir os processos que envolvem a reposição e entrega dos remédios de alto custo, que são encaminhados à Farmácia Central da Prefeitura. Esta comissão será formada pelos vereadores Ciborgue, Dr. Elton, Dulce Rita, José Dimas, Juliana Fraga, Lino Bispo, Marcão da Academia, Renata Paiva, Sérgio Camargo e Wagner Balieiro. A data da visita ao secretário ainda será definida. Entre os outros documentos aprovados está a moção de autoria do vereador Ciborgue, que parabeniza a Paróquia Sagrada Família pela realização de um simpósio sobre o padre Rodolfo Comorec. O evento vai apresentar a vida e a santidade do sacerdote que viveu em São José dos Campos na década de 40. Também foi aprovada a moção apresentada pelo vereador Sérgio Camargo, que parabeniza os professores e estudantes do curso de enfermagem da Faculdade Anhanguera de São José dos Campos. Pelo serviço voluntário prestado aos romeiros que estão a caminho do Santuário Nacional de Aparecida. Ainda durante a sessão, foi rejeitado o requerimento que solicita à Prefeitura, informações e estudos técnicos que motivar a mudança de parâmetros do uso e ocupação do solo em 13 ruas do bairro Jardim Esplanada e Adjacências, a partir do projeto de lei de zoneamento. Já durante o pinga-fogo, o vereador Walter Hayashi apresentou um vídeo sobre o Festival Literário Joseense, fruto de um projeto de lei apresentado por ele, e defendeu a importância de iniciativas como essa para incentivar a leitura entre crianças e jovens. O vereador Lino Bispo também fez uso da tribuna e defendeu a criação da comissão que irá visitar o secretário de saúde do Estado para discutir sobre a entrega dos remédios de alto custo na cidade. Ao final dos trabalhos em plenário, os vereadores abriram a quarta sessão extraordinária do ano, convocada para discussão e votação do projeto da lei de zoneamento. A matéria foi aprovada com 18 votos favoráveis e dois contrários. A proposta ainda recebeu uma emenda, apresentada pela Comissão de Justiça e Redação, com correções pontuais ao texto. A redação final do projeto, incorporando as correções da emenda, vai receber a assinatura do presidente da Câmara, o vereador Robertinho da Padaria, e depois segue para a análise do prefeito, que tem prazo de 15 dias úteis para sancionar a lei. Depois de sancionada, a lei será publicada no boletim do município. As sessões na íntegra você confere no nosso canal do YouTube.